Uma noite de fortes emoções. Assim pode ser resumida a colação de grau do curso de Direito da FATI que aconteceu no dia 19 de dezembro. Ao todo, 14 alunos receberam o diploma de bacharês das mãos da coordenadora do curso, professora Ailda Vargas Jaraújo. A colação deste grupo de formandos foi antecipada porque eles foram aprovados no exame da OAB ou em concursos públicos e tinham urgência na obtenção do diploma. A formanda Cristiane Toledo fez o juramento seguida pelos colegas da turma, comprometendo-se em defender a liberdade e promover a justiça social. O colega Luiz Bruno Sobral pronunciou-se após a entrega dos diplomas ressaltando o esforço de todos ao longo dos cinco anos de graduação. Justamente com o diploma nós podemos agora enriquecer mais uma vitória, mais um troféu que é a aprovação na ordem dos advogados do Brasil. Nós é uma instituição privada e realmente fizemos valer o estudo, fizemos valer o que a faculdade pegou e nos ensinou. Em cada aula, em cada momento, a gente buscou realmente tirar o máximo, a gente buscou fazer valer e acreditar no nosso potencial. A colação de grau na FAT foi prestigiada por autoridades do Poder Judiciário. Pela dificuldade que o jovem encontra hoje em dia para conseguir concluir um curso de graduação e depois pela grandiosidade da conclusão deles, porque além de estarem concluindo o curso de graduação, que já é difícil, também conquistam uma inscrição na OAB. Uma aprovação hoje muito disputada entre os jovens, por razão da quantidade de concorrentes que tem, da dificuldade que a própria OAB coloca justamente para selecionar os melhores dentro dos cursos de graduação. Eu vim de Salvador para cá muito motivado em cumprimentar a direção da faculdade por esse feito, uma faculdade instalada no interior e que se faz forte nesse sentido, patrocinando com o conhecimento esses jovens que tiveram essa vitória tão grande. Parabéns à FAT. Os familiares não escondiam orgulho com a conquista. É uma sensação de vitória, com muito sacrifício, mas chegamos aqui e vencemos. Mas eu tive uma luta imensa no início para ver se conseguia botar ela para fazer esse curso. E ela gostou, se apaixonou, e hoje se você falar que ela não vai advogar, ela quer brigar com todo mundo. Então eu me sinto assim, já com a sensação do dever cumprido. Os novos bachareis já fazem planos para a carreira. Estou fazendo o curso de pós-graduação pela FAT, de Direito do Estado. Já comecei, que está sendo excelente, e para tendo a carreira de advogada e também fazer concurso.